Ela pertencia um dos segmentos mais importantes da história do diato brasileiro, o Teatro Oficina. O seu nome é ligado a esse grupo que fez tantos espetáculos, precursores. Ita Lanande, lançando seu livro e a sua biografia. E Cida Moraes invadindo hoje? Será eu uma deusa? Não, gente, é Ita Lanande, o caminho de uma deusa, que está lançando seu livro hoje no Shopping da Gávea. E com certeza, gente carioca, não poderia deixar de estar presente. Meu Deus, o caminho de uma deusa. O que significa o caminho de uma deusa, 50 anos de carreira, começando o Teatro Oficina? Estou certa? Estou correta? Está correta. Ele é que pode responder, ele é o autor. Com certeza. Por que o caminho de uma deusa? É, porque Ita Lanande é uma deusa em todo sentido, como beleza, como atriz, como diretora, como produtora. Ita Lanande é uma fênix, na verdade. Mas a ideia do título é porque ela dirigiu um filme que se chama Índia, o caminho dos deuses. Então foi rápido, correu imediatamente. Ita Lanande, o caminho de uma deusa. O Cláudio foi muito contundente, muito querendo saber tudo, 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 até coisas que eu não queria muito falar, mas ele fazia eu falar. E espero que as pessoas gostem destas memórias, porque é um pouco 50 anos da história do Brasil. Paraíso, agora, e Prata Palomares, realmente é extasiante. Poxa, Frajala, realmente eu fiquei emocionada. Agora, depois que você se refez o primeiro espetáculo, a estreia, você pode falar com mais detalhe, né? Sim. Bom, a história começa com o meu encontro com a Ita Lanande, há menos de um ano atrás. Ela comentou comigo. Ah, que massa. E assim, a gente, a voracidade dessa história e como ela reflete nos dias de hoje, que eu acho que é a ignição ideal para que o espetáculo aconteça. Bem, e você esperava com a estreia do espetáculo, Vesto de Feriado, 7 de setembro, o que é do nosso público? Foi super interessante. Vocês foram na pré-estreia, o Gente Carioca esteve lá na pré-estreia, no dia 7, Casa Lotada. Foi muito bacana, porque a gente precisa dar esse grito para o nosso país. E o espetáculo nada mais é que uma manifestação da companhia com relação ao que está acontecendo no nosso país, né? Um reflexo disso tudo. Você vê que o filme foi feito no início dos anos 70. Trinta e tantos anos depois, a gente está falando da mesma coisa. Vai cair lá no purgatório, quando eu te falei, na entrevista, que o ser humano realmente, infelizmente, não evolui. Agora, quantos são no elenco? Somos 19 ao todo. Uau! Respirar. E o figurino de quem é? O figurino é do Rogério França. A iluminação é do Davi Israel. O cenário é do Zé Dias. 10 parabéns, hein? Figurinha no cenário, 10. A iluminação também estava bem apropriada. E preparação vocal é importantíssima. É da Mimica Ciano, porque o elenco inteiro canta o tempo inteiro. É quase um musical. É uma ópera rock, digamos assim. Essa pessoa que vos fala sofreu um bocado com o figurino. Foi praticamente um figurino de guerrilha, literalmente. Mas praticamente todos são de guerrilha. Todos. Foi uma guerrilha, foi uma guerra realmente montar todo aquele figurino. Foram dias e noites a fio em cima daquele figurino, mas foi de um prazer imenso. E uma das minhas maiores preocupações também foi fazer jus e respeitar muito a primeira figurinista que foi do filme, que foi Lina Bobardi, que é um dos grandes nomes, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho que você fez na peça do Farchala. Lindíssima. Realmente... É agora? É. Paraíso é agora. O que você tem? Quer dizer, que bonito, né? O espetáculo. É, sem dúvida nenhuma, o trabalho do José Farchala é um trabalho lindo, que traz uma recordação de um período que a gente passou na vida, né? Que é o Tia, eu era estudante ainda de teatro e era o teatro de resistência que se fazia muito no Brasil por algumas companhias, alguns grupos. E esse filme, e a peça é baseada no filme Prato e Palomares, do André Faria, que era um filme belíssimo, que foi interditado pela censura na época e nunca chegou às telas, nunca o público chegou a ver esse filme. E o Farchala pegou o roteiro e transformou em uma peça de teatro e eu fiz a cenografia, enfim, conseguimos fazer um belíssimo espetáculo. Um espetáculo que eu chamo de espetáculo de resistência, como era na época, né? O teatro de resistência. E hoje você está aqui parabenizando a Ítala sobre o livro. O que você acha da Ítala? Porque ela tem uma carreira longa, muita coisa aconteceu. É, eu já venho trabalhando com a Ítala há muitos anos, desde a época do... Não do Teatro Oficina, que eu não perguntei o Teatro Oficina, mas fiz o espetáculo com ela e com a Tônia Carreiro, o Equilíbrio Delicado, depois fiz a Brida com ela, depois fizemos mais ou dois, ou três espetáculos. Fiz agora um projeto de uma escola técnica para o Rio de Janeiro. Trabalhamos juntos numa escola de teatro, cinema e televisão em Curitiba. E agora também estamos envolvidos num projeto para uma escola técnica, para formar técnicos em teatro, cinema e televisão. E somos parceiros assim, em trabalhos, eu, ela, o Tiago Santiago, enfim, estamos aí. E ela gostou muito, ela acompanhou toda a trajetória da peça, os ensaios lá, com o Farxala, e, enfim, ela se emocionou bastante, né, porque ela era a atriz principal desse filme. Nessa época ela era casada com o André, inclusive foi nesse período que foi gerado o Juliano, que está aí. Enfim, mas a Ítala se emocionou muito nesse filme. É um prazer estar aqui, até porque a Ítala foi minha professora de teatro na universidade, há muitos anos atrás, acho que foi em 98 ou 99, quando eu fiz o meu primeiro período, ela foi minha professora, então fica o nosso carinho, fica o aprendizado, né, no nosso coração. Hoje eu sou atriz, produtora, assessora de imprensa, trabalho com meu esposo, que é uma excelente diretora, ator Bruno Rodrigues. Deixa eu voltar aqui nele, peraí, ó. Casada, hein? Né, Bruno? É, casada com a Letícia, que é uma excelente atriz, e pra gente é uma honra estar aqui prestigiando esse evento da Italanante, que ela é muito mais do que uma atriz, ela é uma referência de arte para todos nós brasileiros, né, como atriz, como ativista política, como produtora, como diretora, como cofundadora de uma escola de teatro. Estar aqui homenageando a senhora Italanante é uma honra, assim, não temos palavras para esse dia, para essa noite, para esse momento. Está ocorrendo um evento maravilhoso, que é o Festival Fluminense de Monólogos, que a Letícia Carvalho, ela está abrindo o Festival Fluminense de Monólogos, o primeiro Festival Fluminense de Monólogos, com o espetáculo Valsa, número 6, de Nelson Rodrigues. Ela vai estar atuando, vai ocorrer no Espaço Cultural Queimados em Cena. Espetáculo maravilhoso, a atuação de Letícia é imperdível. Clóvis Levy, acabei de saber uma notícia fresquinha, que ele está concorrendo com o livro Beco do Pânico, meu Deus, que responsa! No dia, não sei que dia saísse aqui, né, mas no dia 17 agora sai a lista dos finalistas. Se estivar nos finalistas já é uma vitória fantástica, né, e o Farjala tem a intenção de transformar em longa. Bom, Clóvis, e agora hoje você está aqui prestigiando a Ítala Nandi, me fala um pouquinho o que você acha da Ítala como pessoa, como profissional, que com certeza você deve conhecer bem. Eu comecei a minha carreira com a Ítala com os pequenos burgueses, isso tem séculos, né, então eu acompanhei todo esse boom da oficina, pequenos burgueses, a selva das cidades, então o trabalho da Ítala, o rei da vela, né, eu acompanhei muito durante esse tempo, e a Ítala era para nós todos uma, mesmo tem essa coisa da musa, musa, mas era mesmo, né, era uma musa de um tipo de teatro de vanguarda, que se fazia no Brasil, com alta qualidade, o trabalho do Zé Celso era primoroso, e o resultado do trabalho dos atores era fantástico. Ítala Nandi, um caminho para uma deusa, é, gente, hoje um livro escrito para ela, sobre ela, 50 anos de carreira, tem muito o que contar, lançado aqui no Shopping da Gávea. Claro, gente, carioca sempre confere, junto com você. E assim chegamos ao final, semana que vem tem mais, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 da NET. Cida Moraes sempre procurando o que há de melhor no Rio de Janeiro, e eu também sempre de olho. Pois é, semana que vem tem mais, mas antes, vamos dedicar esse programa a esse grande empresário, esse grande produtor, esse grande idealizador, inovador, apresentador de TV, Silvio Santos. Esta camisa florida é homenagem a esse grande homem, que o programa é totalmente dirigido para ele, essa vez. E vocês, telespectadores, obrigado, Silvio Santos, por você existir. E até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é meu rio de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio de Tom Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu rio de Martinho, da Mila, Paulinho, da Viola. Esse é meu rio das mulheres bonitas, do chumbo gelado, Mas que volta fogo e fláforo pra mim. É sagrado carnaval, é peste e fantasia, Mulata, samba, poesia. O Cristo retentou, sempre vou louvar, Nos protége lá de cima em qualquer lugar. Rio do Mar, amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo, Frio, Paqueta, Jacarepaguá, eu do Mar, amor, Coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Superfígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição, Entregas em domicílio, todos os dias, Das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Calvície, queda de cabelo? JPX 33, produto revolucionário, Primeiro e único no mundo. Desobstrui os bulbos capilares, Livrando o couro cabeludo das impurezas. Oleosidade, seborréia, caspa, Traz à vida os cabelos encapsulados E revigoros vigentes. Indicado para homens e mulheres. Aprovado pela Anvisa. JPX 33, o bálsamo para seus cabelos. Supervídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017. Atenção! Recado importante para emissoras de TV, canais a cabo, RTVs e produtores em geral. A Supervídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização. Passando por todas as etapas da produção. Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados. Consulte os nossos preços. Temos larga experiência em programação regular de TV. Entre em contato conosco. Supervídeo Produtora. Telefone 0 operadora 21 2267-1634. 2267-1634. Telefone 0 operadora 21 2267-1634.